Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Então esse é o nosso espaço feminino, o tema família E hoje nós vamos conversar sobre o respeito no casamento É muito bom ter a sua companhia no programa de hoje Fique à vontade e esteja com a gente interagindo Se quiser ligar, estamos ao vivo Inédito nesse horário 21 12 62 22 é o telefone para você ligar nessa hora 3 e meia hora de Brasília Lembrando que a reapresentação acontece às 6 da manhã Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje Eu quero te convidar a poder com a gente pensar aqui Sobre o respeito na família E se você quiser estar acompanhando o programa E divulgando para que outras pessoas estejam aí assistindo No site você acompanha muito bem www.boasnovas.tv Hoje no programa a presença querida dos pastores Pastora Suedna Gomes e Pastor Bené Gomes Queridos, que bom tê-los aqui Prazer, muito bom Gostou do nosso cenário novo? Muito, muito, gostei muito Tô bonito, né? A gente que é mulher, a gente repara tudo E se o Pastor Bené reparou Reparei Bom gosto Bom gosto Tá muito bom Tá muito bom Parabéns Porque vocês, a última vez que vocês vieram aqui Ainda era o antigo, né? É o antigo É bom renovar, né? É, dar uma renovada Mas nada demais Uma coisinha ali, outra aqui Mas muito bom Muito bom Muito bom Já dá pra dar uma repaginada Muito bom Bom tê-los aqui nesse nosso assunto de hoje, viu? Com certeza Respeito do casamento Isso, assunto que nunca esgota, não é? Isso Sempre aprendendo Inspirador, né Pastor? A gente entende que não existe casamento de verdade se não houver respeito, né? O respeito não é uma opção que você tem no casamento, né? Não é um acessório, assim, que você, ah, podemos ter ou não podemos ter Não existe casamento de verdade A menos que você entre naquela, no casamento de fachada, de aparência Mas um casamento de verdade não existe, não pode existir Não só um casamento, na família As relações entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si Eu creio que o respeito é fundamental Com a gente também, querido Pastor Ronaldo Lucena Muito bom tê-lo aqui sempre com a gente É muito, 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 muito importante sua presença aqui, Pastor Obrigada, Pastor É sempre uma honra, realmente, né? Podemos estar nos dirigindo a tantas milhares de famílias, né? As amigas telespectadoras e os homens também, que eu tenho certeza que estão ligados aí no espaço feminino Ah, é? Eu recebo algumas orientações masculinas assim Olha, não é espaço feminino, tá? É espaço masculino, é espaço da família Ah, tá Não dá esse negócio, então Não pode ser nem ser masculino, nem ser feminino É o espaço da família Eu falo, então, tá bom, vamos lá Mas a gente respeita Não é? Vamos tentando O espaço, com certeza Agora, gente, olha só Nem Salomão, em toda a sua glória Tinha na sua cozinha, de quarta-feira, um prato desse aqui Acredito também Chefe Leonardo Fernandes É o cara Você é você, e pronto Isso Então Um único Aí tá bem, né? Desde pequenininho Leonardo Modeste a paz Modeste a paz Desde o vento Chefe, conta pra gente esse prato aqui, gente Hoje a gente vai fazer um prato aqui, culinária internacional, diretamente de Campo Grande, Rio de Janeiro Aham Não, um prato uruguai A gente vai fazer um ancho uruguaio, acompanhado de papa gramarro Algo, o nome assim é complicado, mas vocês vão ver que é bem simples Algo que você tem em casa Ah, não consigo ancho, você pode pegar o contra-filé Eu vou ensinar todo o esquema aqui, bem fácil Uma comida que vai agregar pra família inteira Vai todo mundo gostar de algo diferente e bem nutritivo Legal Então tá garantido que não é complicado É algo legal de fazer Fácil, chega a ser fácil Não precisa ter o segundo grau completo Então pronto Já abençoou bastante a gente Não é isso? Bem tranquilo Já Ó, nessa semana Nós começamos a semana com uma palavra Abrindo a semana Já meditando, refletindo numa palavra Que é a palavra do pai pro nosso coração E abrimos a semana com aquela palavra A palavra onde a gente procurou entender de Deus Que esperar com Deus é diferente de esperar sem Deus A espera em Jesus, a espera com Jesus Ela é produtiva, restauradora Onde crescemos, onde amadurecemos Onde podemos, na sua palavra Viver o equilíbrio Viver na palavra Esperando aquele tempo que a gente sabe que é oportuno Porque quando a gente está em Deus E nessa espera, em Jesus A gente não precisa ficar atordoado achando que vai perder Porque o que é dele preparado pra nós É preparado exatamente pra você Lembra? Eu disse que é como aquele vestido perfeito Feito sob medida Só serve você Então não precisa ninguém ficar apavorado Quando espera em Deus Achando que vai se antecipar ou vai se atrasar Não Quando você espera em Deus Você sabe porque sabe Que o teu Redentor viu E está fazendo o que você não pode fazer Está atuando onde você não pode atuar E portanto o esperar é estratégico É fortalecedor E quando você, no momento em que espera Vive total discernimento do Pai Para quando estiver vivendo o que tem que ser vivido Você não perde nada Tudo se aproveita E é nesse caminho de entendimento Que nós temos orado nessa semana Sobre essa espera Que vai te fortalecer Que está aperfeiçoando aí E trazendo pra você uma mente renovada nessa hora Então fique em paz Fique no descanso do Senhor Fortalecendo-se nele Porque ele está cuidando de todas as coisas O texto está aí no vídeo O que a gente está orando Esse é o nosso texto O Salmo 37 Versículo 5 e 6 Entrega Entrega Nesse período Em todo o tempo que vocês tiveram Se espera continuar o seu caminho A ele Confia nele Tranquilize o teu coração Ele vai agir Ele está agindo Ele já agiu Ele deixará claro Como a alvorada de você justo E como o sol do meio dia Que você é inocente Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Porque esse período Em que estamos Esperando em ti Não é um período de inércia Não é um período improdutivo A tua mão está fazendo O que nós não podemos fazer Tu estás, Senhor Fazendo com que todas as coisas Cooperem pro nosso bem Nós te agradecemos Nós acreditamos Nisso, Senhor A minha amiga Ela está Nesse momento Em total descanso Contigo Porque ela sabe Ela sabe Ela confia, Senhor No teu bom gosto Pra tudo Na vida dela Ela confia, Senhor Na tua vontade Que é perfeita Boa e agradável Então Ela espera Sabendo Que tu tens o melhor Pra ela Pra ela Vem de ti Vem de ti Com todo o aprimorar Que vem de ti Eu te agradeço, Senhor Por essa oportunidade De esperar contigo E esperar em ti Te louvamos, Senhor Porque em ti O nosso coração Espera Batendo no ritmo certo Nossos pensamentos, Senhor Não ficam acelerados Mas em tranquilidade Lucidez E equilíbrio A nossa mente Se sustentam Porque o Senhor É aquele que pode Todas as coisas Te agradecemos, Pai Te agradecemos Em nome de Jesus Amém O Senhor é fiel E Ele tem cuidado De nós Tem cuidado De você Agora Sabe o que você pode fazer? Nessa hora Em que você está esperando Comece a agradecer Passa dessa tarde toda Uma tarde de agradecimento Passa desse período todo Agora Um momento Em que você Agradece Louva Honra ao Senhor Nutra-se nisso É grande bem Enquanto isso Deus está fazendo O que você não pode fazer Já já depois do intervalo Conversamos sobre o respeito No casamento Aqui no nosso espaço Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti